Música Qualquer coisa que eu bater no rádio aqui, eu quero que todos voam, busquem a viatura, todos assim, a guarnição vão de quatro em quatro, pegam uma viatura com urgência Temos invasores no Brasil aí, precisamos pegar lá os paraguaios, tá? Próximo da festa, a polícia já viu alguma coisa de errado lá, já tá indo a ver igual Se for os P1 já corre, não, toma aí Gui, os P1 já corre viu Levanta a mão, vamos precisar de um, dois, três, quatro P1 Todo mundo com munição aí né Podemos pegar o mesmo? Eu não, então vai, vai pegar colete Quem foi o guerreiro? Vai pegar colete, vai, 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 rápido, rápido O guerreiro, atenção total, tá? Atenção total, estamos com o remédio O guerreiro, vamos juntar todas as guarnição da polícia aí, vamos averiguar isso, eles são invasores, tá? O E.B. inteiro tá indo nessa discussão Ô, o general Rápido, 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 todo mundo Senhores, rápido O guerreiro, é rápido, viu? Eles tão lá mesmo, invadiram Vamo lá, vamo lá Todo é bem rápido, brevidade, brevidade Os P1 guardem o armamento antes de retirar as viaturas, positivo? Rápido senhores, vai! Pega a viatura, rápido Vou pegar aqui, vou pegar aqui Se você vai falar comigo, capitão, vai agilizar Isso, depois vou pegar logo Vai, agiliza aí Guenheiros, eles ainda estão aí no QTH? Positivo aqui Bom, senhores, a gente tá com os sete ou oito oficiais da rota aqui na montanha aqui, de frente pro motel Positivo, guerreiro, já tem um visual do hotel? A gente tá com o visual total aqui Positivo Dos guerreiros também? Dos guerreiros do hotel? Vambora, vambora, tem Paraguai aí, hein? A bala vai correr Positivo, guerreiros Vai, vai, vai correr Assim que os senhores avistarem o convôio do E.B. Já é pra abrir código 5 desses militares aí Ô, pô, pô, só pra informe, é... Eu olhei aqui no binóculo, eles já tão mirados, já tá pro lado de fora Ô, 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 como é que não? Positivo 5, código 5 no motel Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ele vai acertar nós aqui Ok, calma, calma Bora, bora, bora Ó, lá, 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 ó, lá, 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 ali, lá, 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 lá. Nossa, eles pararam ali, nossa Vamos rotacionar com a viatura Eles pararam ali na frente Você passou na frente deles? É Cuidado Que bicho burro Cuidado, avança no hotel, senhores Bora rodar Bora, vambora, vambora Vem para os guerreiros que estavam na barca Era no hospital que eles se encontravam Vamos ao hotel, senhores É o hotel É o hotel Cuidado Cuidado Pegar uma área alta Vai, sobe Cuidado Ali na esquerda ali é B O que é isso na esquerda? Polícia Polícia Cuidado aí, senhores Estamos avançando aqui Estão contigo aqui, hein, senhor Ó A gente vai tentar tomar aquele Aquele lixeiro ali da frente, tá? Esse senhor Vamos lançar comigo aqui no 3, hein Vem, 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 vem Vamos subir essa escada aqui Sobe um mira nas costas O foco nosso é blindado No meio O foco é blindado Capitão Os senhores da polícia já tá na parte de cima deles lá? Tem um em cima, tem um em cima Cuidado, 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 cuidado Quem tá no andar de cima é vocês? Aquilo ali é a polícia Tem polícia no andar de cima? Responde Negativo 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 Em ali na direita também Tem na direita na rua? Não, ali em cima Ali 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 pra vocês Não, òle lá na direita... Ali em cima oh la em cima oh lá em cima Não, Israel não um atirou Na direita, não é Não? Passa na frente? Aqui em cima é policia mas ali em cima... Ali em cima senhores... 보고 aí... Relaxa... Tem polícia trocando tiro em cima. Calma, calma. Mas eles não respondem, cara. Quebra tudo. É a polícia lá, é a polícia. Aonde foi avistado o blindado? Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Fica aqui na frente. Os policiais já estão lá em cima já. Vamos avançar, EB. Vamos, vamos, vamos. Pega o blindado aí, ó. O blindado aí, ó. Pega ele. Vou pegar, vou pegar. Ali é a polícia, calma. Ali em cima, em cima, em cima. Dá cobertura, dá cobertura. Avança, 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 avança. Calma, calma. Eles vão pegar agora, calma, calma, calma. Aqui em cima, aqui na polícia não. Cuidado. Cuidado, polícia. Cuidado, abatido, abatido lá em cima. Lá em cima. Calma, guerreiro, guerreiro do B. Calma, o blindado é nosso. Aqui em cima, aqui em cima. Lá em cima tem um. Abatido. Eu vi na janela. Abatido um, hein. Ô, militar, sua esquerda, guerreiro. Dentro dessa sala aí, cuidado, guerreiro. Eu tô descendo aqui, cuidado, hein. Sim, senhor, que eu tinha informado... Eu aqui, ó. Pé da VT, cuidado, hein. Ô, comandante, vem comigo aqui, vem comigo. Vem comigo. Vem cá, capitão, vem, capitão. Bora, bora, bora. Vem, vem aqui comigo aqui, ó. É pra subir, é pra subir? É, vem. Tem militar aqui na frente. Aí, os caras vão salvar nós aqui. Se conseguiram matar os caras lá. Meu Deus, velho. Sabe o que aconteceu, guys? Chegou a informação que tinha três caras lá. Só que tinha quinze, pô. Quinze? Eu, porra, vou subir ali. Os caras tão trocando tiro. Os caras tão os três ali. Mas tinha quinze no local, pô. Tá de brincadeira essa polícia de merda. Só passa informação lixo, velho. Tá doido? Mas os caras conseguiu pegar todos lá, velho. Ainda bem, né, que eu fiz instrução de tiro. Eu não fiz a instrução, então eu morri. Morri, não, né. Pegou no colete. Eles vão levar nós aí agora. Vai levar pro hospital do Ebi lá pra fazer tudo. Caralho, jogou o general lá do outro lado, velho. Caralho, deixa eu dar um corte aqui que a gente vai lá no... Já tem dois, Sabizonho. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai. Tá fazendo RP aqui, ó. Eu vou voltar, hein. Eu vou voltar, hein. Ai, ai. Será que eu volto? Eu não volto, hein. É agora. Acaba sério ou não acaba, hein? Vai acabar sério ou não vai acabar? É agora, hein. Mantenha a consciência dele, só. Pelo menos o meu treinamento de tiro foi bom. O senhor, eles conseguiram salvar nós. Fala baixo, o senhor. O senhor tá me atrapalhando. O que aconteceu? Operação contra Paraguai. O que que... O senhor tomou muito... Se vocês tomam aqui, ó, que deu bem, né. Deu bom, né. Sim, sim. Deu. Ah, isso é bom. Cadê o general? Mas muitas baixas. Ele tá na outra maca. Tá ali, tá ali. Eu tô só colocando aqui uma bandagem aqui sobre o sofrimento, tá. Vai ser um pouco... Tinha quantos? Quantos, Paraguai? Nossa, só eu, pelo menos, deitei uns três. Não tinha o que foi informado, não, também. Meu Deus do céu. Eu contei pelo menos uns sete, viu. Vou colocar uma bandagem aqui, mas vai ficar um pouco desconfortável, tá. Você mexer as pernas. Sim, sim, sim. Fica com a cabeça do salazão. Caralho. Sete é uma desgrama. Tinha umas quinze cabeças naquela desgrama lá. Traje ele, traje ele. Bando de policial bizonho. Nunca mais eu ouço polícia, velho. Quando tiver operação, eu vou multar. Eu nem entro nessa rádio dessa polícia, velho. Nunca mais, velho. Nunca mais entra nessa porra. Fica só na minha rádio de fazer tática pra pegar os caras. Tá fraco? Puta que pariu. Eu rushei igual um palhaço, achando que só tinha três. Achando que só tinha três andando de bolo, assim, agachar, pá. Tomei nenhuma que eu nem vi da onde, velho. Comando, o senhor foi alvejado. O senhor foi alvejado durante uma... Operação. Comando, não se levante ainda. Que não levanto, guerreiro. Olha isso aí. Olha o estado dos guerreiros. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó, capitão. Nem vi que é o senhor guerreiro. Vem cá, guerreiro. Deita na maca. Prioridade pro senhor aqui. De novo. Não, negativo. Vai. Tem um experimento de abalha. Tá bem aí, general? Sustenta, guerreiro. Sustenta. Tá bem aí, tá bem, general? Vai, capitão. Tô, tô. Tá bom. Cadê o capitão? Tá tranquilo, capitão? Nossa, capitão tá... Tô aqui, mas tô melhor. Deita aí, deita aí, deita aí, deita aí. Tem mais alguém aqui precisando de ajuda? Tá precisando. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui fora. Olha o blindado aqui, ó. Olha o blindado paraguaio, hein? Vamos estudar esse blindado paraguaio. Bom. É isso que a gente tava querendo. Fazer alguns testes. Isso aqui também é veículo paraguaio aí, ó. Foi capturado aí, ó. Na parada, hein? Bom, bom, bom. Três é foda, velho. Três. Mas, nossa, tem três na visão. Tá todo mundo bem? Se agacha, agacha, guerreiro. Tão melhorando? Tão melhorando? Sim, sim. Ó, tira o remédio aí. Aplica um remédio pra ele aí. Sim, sim, sim. Ó, dá uma mofina pra ele aí. Só assim pra você não sentir essa dor, hein, guerreiro. Pode ser assim, olha. Ó. Vou verificar aqui. E aí, capitão. Tá melhor já? Tá melhor, capitão? Rapaz, tô melhor. Só não vou conseguir carregar fuzil por agora. Nossa senhora. Aí, ó. Vamos dar uma checada nesses... Ó, isso aqui. Esses blindadão aí, hein? O blindadão, ó. O general ali também tá ali. Aí, guerreiro, é o carro do inimigo. Sim, senhor. Sim, senhor. Esse é o blindado do inimigo? Qual o seu querido? É ele, é ele. Ah, soldado. Ah, ah, ah. Foi feia coisa, hein? Sim, senhor. Sim, eu pensei aqui. Graças ao meu treinamento de tiro, todo mundo sabe o exo, tá tranquilo. Vamos levar pra lá, vem. Porque eu mesmo não tô bem. Aí. Vamos levar isso aí, ó. Quer que pegar? É, vai levar pra lá. Não vai dar nem uma olhadinha antes, senhor. Vai explodir? Vou, vou, vou sim. Vou abrir e dar. Granada aqui, foi. Porque o senhor já ia dar uma... Uma explosãozinha nela aí, já. Não, não. É porque, pelo que eu tô vendo, eu acho que essa porra é blindada, ninguém. Então, eu tava querendo fazer até um teste nesse vidro aqui, ó. Pra ver se vaza lá. Ó, atira. Será que vaza? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que não vaza não. Somos nós, ao lado do alojamento. Deixa eu ver. Nossa, eu tô achando que não quebra não o vidro aí, hein? Vaza não, vaza não. É. Vou botar um Mendes ali dentro pra testar depois. Aparece que vaza, mas não sei. Tem que ter... Então, acho que vaza. Eu acho que vaza, gente. Eu acho que vaza. Eu acho que vaza. Não sei de uma coisa. A partir de hoje, eu não ouço mais a polícia, mas nunca mais na minha vida. Nem me fala, meu Deus do céu. Você tá louco. O dia que essa polícia vai falar no rádio, eu vou pensar 50 vezes antes de seguir o que eles falaram. Vambora, vambora. Vamos dar um cortezinho aqui, guys. Acabamos de... A gente vai dar uma verificada mais isso aí, velho. Eu vou deixar pros moleques dar uma verificada, tá ligado? Estudar, anotar tudo ali. Do veículo do inimigo, né? Mas ali é um blindado, eu não tenho o que fazer, não. Eu acho que o general não vai dar muito tempo de estudar, não. Acho que ele vai meter o louco ali mesmo. É, ele não vai esperar muito, não. Acho que o general não vai esperar muito, não. Acho que já era lá, hein. Olha lá, olha lá. Senhores... Tem um autob? É. Consegui. Situação controlada no posto médico. Ele vai explodir. Vou jogar uma lateral do posto médico. Ô, carro é resistente, hein. Rapaz. Senhores, a base foi averiguada. Muita atenção aí nas entradas, puxiu? Agora vai explodir, hein, puxiu? Ih, rapaz, meu braço ficou doendo. Fui pegar a porra do fuzil. Nossa. Não sei nem de onde que veio do meu lado. Não sei que eu tava subindo a escada. Agora já era. Olha aí, Bia, pra ficar... Ah, esse aí já era. Ah, porra. Aí foi um belo estudo, ó. Vocês viram que é bem resistente aí, né, guys? Eu ia botar os caras pra dar uma olhada, mas já era. O general não quer muita história, não. Mas vocês estão ligados que a partir de agora, aquele... Aquele paraguaio vai ter que ficar bem resguardado. Olha aqui. Que a gente vai entrar naquele lugar tantas vezes. Tá atacando o monotoga ainda, viu? Eu tô vendo isso. O que a gente vai fazer nesse paraguaio, meu Deus do céu, velho. Deixa eu dar um corte aqui e já volto. Bom, tivemos alguma baixa ou só feridos? Feridos, só feridos. Conseguimos recuperar todos, comandante. Seguinte, o inimigo é burro, certo? Por que o inimigo é burro? Cometeu a incrível estupidez de entregar um veículo com chassi. Bom, Brasil, senhor. Então, vamos emitir aí no comunicado da polícia. Que se abordar algum chamado Juan Cuevas, quem lembra desse nome? Eu, eu lembro. Pois é, a gente abordou ele na bota da base, tá? Ensino. Ele é militar do exército. Aquele que a gente bateu lá? É, ele mesmo. Nossa. Então, ele tem um visto. Então, ele vai ficar andando por aí, tá? Sim, senhor. Ele deixou o veículo dele ali, ó. Pra nós, certo? Esse aí a gente vai... Que jeito de brincar diferente com ele. Eu quero ele porque a dor dele vai durar anos. Vai ser instantânea não. O cabo tá atorando? Mas qual, senhor? Tem, temos outros cabos. Não, cabo. Preciso falar com a senhora. Só tem? O senhor tem um... Ah, porque os outros subiram. Agora tem vários cabos. Só tem um cabo, só. Ah, não. Última forma. Subiu. Acho que o comando... Parece que eu não tô lembrando de nada, Guilherme. Vem, senhor. Vai agadar. Vai agadar. Deixa eu dar um corte aqui, guys. Agora eu vou dar um corte aqui. Vai voltar a dia. Vai fazer outra coisa. A gente vai dar uma descansada. É, senhor. Eu vou descansar. Vocês podem descansar aí agora. Alguma novidade, Guilherme? A partir de amanhã. Negativo até o momento. Não tem outras missões aí. É, tem instrução de tiro, guys. Eu vou dar se eu tenho algum favorito, hein, Guilherme? Senhor, eu não sei nem o que vai acontecer. O que que vai acontecer aí? Duas equipes. Uma a cada lado. Essa aqui é a situação de tiro. Ah, sim, entendi. Precisamos treinar tiro, tá? Apenas treinar tiro. Sim, sim, sim. E alguém vai ter uma voz maior no rádio, Guilherme. Quem? Quem vai ser o selecionado? Ah, não. Pera, última forma. O cabo. Sim, senhor. A senhora tá quase tornando a sargento. A senhora comanda. Sim, senhor. Não, senhor. Se eu cair, a culpa é sua. 5.5 é o rádio. Vai, exibição. Excelente. Excelente. Vou avisar o Marechal ali. Enquanto isso, vão pensando na estratégia. Olha lá, Cap, o que a gente vai fazer? Certo, nós estamos em 10, certo? Hum. Tá, aqui o tenor não é muito grande. Não precisa ser dupla, não. Vamos... Bom, última forma. Vamos em dupla pra gente separar igual, tá? Um não abandonou o outro. Vamos fazer esquerda, direita e meio, tá? Vão ser dois pela esquerda. Quatro, no caso, né? Duas duplas pela esquerda, duas pela direita e um centralizado. Vou colocar só uma no centro porque o centro é mais exposto, então não quero muita gente ali no meio. Até as laterais aqui dá pra ver que a gente vai ter mais esconderijo. Vambora. É. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Você tá querendo que eu fico lá, Jair? Uma dupla e duas duplas pela direita. Cobra a direita e a gente vai te dou. Tá, tá. Vamos avançando aí, tá, senhor. Já estão aí, bem perto. Senhor, já estão perto aqui, cuidado, hein. Já estão, são quatro. Já estão aqui já, hein. Não dá nada, não dá nada, senhor. Eu, eu, tu é... Isso. É no meio, eu também tenho a dupla. Cuidado, cuidado. Tô vendo muita conversa aí. A princípio tá pra chegar até no trem ali na frente. Só que o problema é a esquerda. Começa a ficar meio aberto. Direita, vocês precisam pegar campo. Já avançaram um pouco? Boa, a esquerda é recorrer. Lá atrás, é... Vagão azul. Você vai ficar os dois mirando a minha cabeça aqui? Direita, vocês estão um pouco avançados. Vocês têm o visual total. Tem muito empolo aqui na direita. Tem guerreira à toa. Vem, ô dupla, vem, vem comigo. A outra dupla, tenta dar uma cobertura aqui pra gente poder avançar até o trem amarelo. Eu vou meter bala e vocês avançam então, tá? Tá, positivo. No já, hein. 3, 2, 1. Ué, você vai correndo a atenção do meu tiro? É que estupula. A esquerda não tem nada. Direita, querendo essa direita. Eu vou, é... Atenção, nós estamos olhando para a esquerda. Eu mudei a mira, eu mudei a mira, tá ligado? Mudei a mira, vou ter aquela bolinha. Vou fazer um teste, tá ligado? Agora vai ter muito treinamento de tiro, né? Que é... Eu tô treinando os caras, mas eu mesmo não tô dando tiro, pô. Agora eu vou treinar tiro todo dia, mano. Vou dar um jeito. A dupla não vai avançar, não? Um jeito pra pegar bala e dar tiro pra caralho agora. Avança, vai. Tem um aí abaixado na frente de vocês aí, ó. Na direita, na direita. Caiu. Batiu na direita, positivo. Boa, boa. Tem dois, amigo. A outra dupla, avança aqui no trem. Já tá aí, já. Esse aqui tá lá na esquerda pra me levantar, não quer aquilo lá. Ó, um atirou, a outra assume o local dele. Você quer avançar? Quer avançar? Dá pra avançar? Fica olhando aí que eu vou avançar então, hein. Tonto pra direita. Tá, eu tô vendo um, vou pegar, calma, 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 vou pegar, vou pegar. O raio foi batido, senhores. O raio foi batido. Tem um levantado da mão aqui, ó. Tem um levantado da mão aqui, ó. Tem um levantado da mão aqui, ó. Peraí, vamos ver se acabou. Tem que ver se acabou. Tem que conferir. Esquerda. Eu não dei nenhum tiro. Não vi ninguém. Vai, vai, vai. Sai daí já. Realizando o trem, não é zero pela esquerda. Ah, porra, caiu o trem do nada. Tudo nele aqui, senhor. O que tem esse trem voando aí, tio? O Marechal disse que já foi, senhor. Brasil. Segue mesmo plano, Brasil. Mesmo plano, Brasil. Oi? É, porque o senhor sai, não é, senhor? Eu, eu, eu aqui, senhor. Vamos fazer a mesma coisa. Vou dar a tira de suspressão, a suspressão pra vocês já avançar lá, hein. Ali é importante tomar. Só que, vamos ver se tem cobertura, porque... É, não, não, eu vou... O general tá ali, tá olhando. Eu tomei ali, de graça. Então, foi o que eu falei pra vocês, né? Cuidado. Atirou? Sai, você que atirou, entra o outro já, entendeu? Eu já dei o Marechal, eu não entro. Tem que revezar, tem que revezar. Eu dei nisso pro Marechal, ganheiro. Então vai, vamos tomar, vai. Ele não tá tomando caralho. Não levanta. Não, não. Mas já começou. Não, não, não. Não, não. Ó, tem no meio, no meio, no meio, no meio. Tá avançando no meio. Tem, 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 tem. Tem no trem avançar. Tem, tem no trem. Pode passar. Tem no trem, tem no trem. Tem no trem, tem no trem já. Tem no trem amarelo, não dá pra avançar. Não dá pra avançar. Tomou o vermelho. Lá em cima, guerreiros. Se vocês ficarem, vocês vão tomar. Vai dar um tiro no outro. Em cima do bloco, do bloco, guerreiro. Eu vou avançar nesse trem vermelho, hein. Oxe, já tá avançado aí. Vai, vai e agacha, guerreiro. Pra não abrir demais pro trem ali. Sim, sim, já tem no amarelo aqui. Vocês querem tomar esse trem amarelo? Eu vou pegar esse trem. Eu queria, acho que é muito mais fácil, gente. Eu acho que é muito melhor vocês tomarem esse trem amarelo, tá? Então, vamos tomar esse trem amarelo. Eu vou deixar... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eles vão tomar o trem amarelo, tá? Mas se quiser... Mas tem equipe na esquerda lá, senhor. Se quiser, dá pra ir avançar, tá? Vamos. Eu vou tentar dar um cover aqui se alguém der um tiro na direção de vocês, vai. Eu acho que lá naquele vagão azul, lá na frente, lá, viu, da senhora. Tá, tá, tá. Tô olhando pra ele, vai. Tira de lá. Vai. Vai, rápido, rápido. Cuidado aí, já tá colado em vocês, tá? Cuidado. Da direitinho aqui. A esquerda pode ter no vagão azul da frente, cuidado. Tem sim, senhor. Aí, no RP, como é que eu vi? Ó, lá na esquerda eu tô vendo... Não tem como ver. Não tem como ver, tá ligado? Não tem como ver, nada. Bom, guys, na guerra, quem tem que ir na frente é o soldado, né? E depois aí o tenente, depois vai o general, o comando, sei lá, né? Não tem que ir junto, não, né? Porque se a gente morre, acabou o comando, né? Eu vou avançar até o sapo de areia, velho. Eu vou avançar até o sapo de areia, velho. Eu não tô vendo o sapo de areia, velho. Não tá vendo não, ali? Eu vou assumir seu lugar, vai, vai. Não, trincheira. Aonde tem os quadrados, guerreiro? Eu sabe que tem ali. Tá, eu vou tentar assumir seu lugar e avançar também, vai. Pois, senhor. Saco de areia? Onde que esse bicho tá vendo o sapo de areia, porra? Ah, tá, ali em cima. Entendi, entendi. Cuidado aí. Sobe, 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 sobe. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Calma, calma. Tem mais alguém, mais alguém? Tem mais um. Aqui que tá tomando muito tiro, aqui. Aqui tá tomando tiro, sai daí. Temos dois recuados. A gente tá tomando tiro atrás de uma coisa. Tida, batida, batida. Que é isso, mano? O cara não tá vendo um trem, cara? Eu tomei tiro atrás de um trem, doido. Que é isso, velho? Tô vendo um, tô vendo um. Pode matar, pode matar, pode matar. Pode matar, pode matar, pode matar. Onde que tá? Ele vai, vai matar um agora, calma. Tomou, calma. E tá atrás do vagão cinza aí, ó. Do Lando. Tomou muito ele, tomou muito ele. Boa, boa, boa. Boa, guerreira. Já peguei informação aqui. Eu só tô indo pra lá e pra cá pegando informação e passando pros caras. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém e eu falo onde que tá, calma. Cuidado, cuidado. Não vi ele, calma. Matou ele, matou ele. O dozinho foi abatido, o dozinho foi abatido. Tem mais outro, tem mais outro. Eu vou pegar ele, calma. Deixa ele aparecer. Abatido, senhor. Tem mais, tem mais. Tô meio aqui o lugar alto aqui, calma. Vou avançar. Cuidado nenhum aqui, senhor, pelo visto. Isso aí, Cabo. Tô avançando por esse lado, né? Cadê a minha generação? Não, tá, senhor. Eles falaram aí que o senhor se feriu ontem, né? Sim. E que o senhor tava fraco aí e não conseguia nem levantar o fuzil. Fraco? É. Ué, como assim fraco? Não entendi isso. Eles falaram que o senhor tava fraco e não conseguia levantar o fuzil. É, aí disseram que naquele dia que eu falei pro senhor comer menos, tava muito cochechudo. Sim. Só na hora que o senhor levou a série, parou de comer, ficou com anemia e não conseguia levantar o fuzil. Um dos motivos, um dos motivos do senhor ter esse ferido lá foi a anemia. Aí o outro guerreiro falou que o senhor caiu da escada, tomou um tiro de raspão e caiu da escada. Ah, aí eu não sei como confirmar isso aí. É, e o outro guerreiro, o outro falou que é culpa do pelotão, de todos os soldados e cabos aí que o senhor levou um disparo. Que isso, irmão, mas aí... Mas quem foi esse primeiro aí que falou que eu parei de comer? É, isso aí foi unânime, viu? Ah, bom saber. Depois eu vou pegar o nome de todo mundo que tá aqui. Bom. Vamos ver desse negócio aí que eu não tô sabendo não. Você tá no meio, né? Eu quero depois saber de você, tá? Sim, você é, né? Bom, bom. E o Mendes também, que eu sei que ele tá aí, né? Sim, senhor. Eu acho que é ele ali, senhor. Olha o Mendes aqui, ó. Ah, é ele aqui, né? Bom, o Mendes é o... Eu ia prender ele hoje, o Mendes. Ele tá me devendo tanto que eu já ia prender, chegar prendendo ele hoje. Bom, acho que foi ele que falou que o senhor tava anêmico, viu? Foi o primeiro a falar. Bom, aí. Falou. O tenente não aguentava nem levantar o fuzil. É isso, Mendes? Eu não tava aguentando levantar o fuzil? Não, senhor. Ué? O senhor tava... Não sei. Não tava nesse momento, senhor, não. Ué? Você não tava no momento? Mendes. Deixa eu acabar a instrução aqui, Mendes. A gente vai conversar depois. Senhor, avisa no seu rádio que foi encontrado o Mendes. Acho que eles ainda estão procurando. O Mendes já foi encontrado, já. Vambora, vambora. Bom, bom. Seus arrombados. Bom, mas o erro foi meu mesmo. Mas... Eu não quero criar a minha culpa, não. Pô, eu fui igual um palhaço, pô. Pra cima dos caras achando que só tinha três, velho. Merda. Já tá aí, já tá aí, já tá aí. Já tá aí na direita. Já tá aí na direita. Já tá aí, já tá aí. Eita, faltou no meio também. Abatido, dois. Abatido. Avançou o meio, avançou o meio. Muito, muito, muito. O meu caminho, eu coloquei no meio da direita. Quando eu tiver, eu vou... Peguei, peguei o meio, peguei o meio. Pegou, gueiro? Pegou? Deixa eu ter que eu sair daqui. Peguei o meio, peguei o meio. Peguei o meio. Elisa, vem. Que isso? Como é que esse cara tá me vendo? Como é que esse cara me viu, porra? Não sei, não faço nem ideia, não. O cara na minha frente me viu como, atrás do trem, velho. Ele atirou. Vou tomar aqui. Puta que pariu, um fuj. Tem no meio, tem no meio. Só que o cara tirou ninosa atrás do vagão aqui. O seu lado direito, hein? Vou tomar aqui, já vou tomar aqui, ô, general. Vou tomar aqui. Tá abatido. Oi, oi, Dacilva. No meio, tá, Dacilva? No meio, próximo do senhor. Cuidado. Dacilva, avançou, avançou. Pega ele aí, pega ele. Ele foi abatido, peraí, peraí, Dacilva. Recorre, recorre, abatido. Demora, caralho. Podemos assumir tanque? Vou pegar ele, vou pegar ele. Meu companheiro caiu também. Peguei ele, peguei ele. Tomara que seja ele. Acabou aí, né? Acabou aí, né? Acabou aí, né? Acabou aí, você foi rodeou onde que estava o último, acho. Porra, dessa vez eu matei, né? Realmente acabou assim? Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, peguei esse aí. Porra, essa bolinha branca é melhor, velho. Acertei só o crânio do cara, tá ligado? A bala comeu, tio. Foi quase três, mas... Pô, aquele outro lá, não sei como que ele não morreu. Tomou um tiro nas costas, velho. Tia, pregeneral, só para eu informe que os tanques estão vazando combustível. É perigoso algum guerreiro dar tiro e explodir tudo aqui. Positivo, aí o guerreiro fica esperto. Na guerra isso pode acontecer, não fica esperto. Isso pode acontecer o tempo inteiro. Vamos usar isso a nosso favor, então, senhor? Negativo, porra. Tá de brincadeira? Pô, guerreiro, você quer ferir o combatente? Isso aí explosou de verdade, você não sabe, tá? Positivo. Olha essa bizonha, cara. Olha o que ela pede, bicha trouxa do caralho. Eita, porra. Quem quer ver na minha frente, faz a fila. Depois é... Faz a fila, faz a fila, guerreiro. Meu Deus do céu, gado do caralho. Porra, vamos logo com isso aí, pô. Quero meter bala em todo mundo aí logo, caralho. A gente vai ter essa posição de 10. Essa posição agora a gente é a contrária, tá ligado? A gente vai tacar daqui pra lá, tá 3x0. Pô, 4 é goleada, pô. 4 é goleada. Eu vou subir, hein? Eu vou subir, hein? Viu, viu? Avancei aqui e o guerreiro não fez nada comigo. Traz o container... Não o móvel, tá? O container fixo. Hum, que vacilo, cara. Por que minha câmera foi a primeira pessoa? Não! Ah, não, velho. Ele tava no vermelho, cara. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha na minha frente. Bom, 4x0, 4x0, hein? É, já passou de pedir música. Já tem que pedir música aí, já, né? Canção da Infantaria, Brasil. Brasil, Brasil. Eles vão ter que cantar pra nós aí, general. Lembra da canção da T-Saxi que foi a canção da Infantaria. Nossa, rico. Ai, caralho. Nós somos da pátria amada, fiéis soldados. Meu Deus, para de cantar, seu gado do caralho. Não lembra? Não lembra, Dacil, velho. É difícil, é, Dacil. Lembra, sim, senhor. Não lembra, né? Lembra, sim. Você lembra, viu, Guerreira? Então vai ter que cantar, vai. Então você vai ter que cantar, Guerreira. Vai. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Não, 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 não. Agora, agora. Vai, vai. Vai? Vai, tá passando seu tempo, Guerreira. Vai. Você não sabia? De Infantaria, não, senhor. Então é 10, né, Guerreira? Você falou que sabia. É 10, porque eu falei, depois eu taria. É 10. Da infantaria eu pensei que era isso que o senhor tá pensando, mas não é não O senhor tava cantando Zero Agora é vinte Que falou demais Prossiga guerreira, essa é a infantaria, você não pediu, tô aqui Vai Vivemos Morremos Para o Brasil nos consagrar É, acho que ela não sabe também não Nunca ouvi Nossa, peito nunca vencido De valores medidos Tem que ouvir No fragor da disputa Nós temos que em nossa pátria temos Valor imenso No intenso da luta Estão falando aqui que eu não faço nem ideia Eu tenho certeza que estão lendo essas porra Segundo o monitor ali, só na skate Dizendo só Não, não, guerreiro Agora só uma dúvida Qual canção que a senhora sabe Só pra tirar dúvida Qual que a senhora achou que eu ia pedir pra cantar Era pra cantar que a gente tinha aprendido Então qual, qual que é Qual que é Nós somos a pátria Amada é essa daí que tem esse risco Ué É a pátria guarda Mas e foi essa que ele pediu pra você cantar Você não sabia Mas eu perguntei Você falou que não sabia, guerreiro Ué Eu entendi que era da infantaria Mas essa é a da infantaria Ó, da infantaria que eu acabei de cantar Eu vou tomar já, velho A noite pra mim já era, gás Pra mim eu esqueço, tá Eu já vou cair e a gente vai ficar vendo de cima Tá ligado, velho Ó, pra mim, ó Deu noite já era Eu já não vejo mais ninguém Tá ligado Aqui tem senhora, atrás do contínio é vermelho ali, ó Abatido, guerreiro Bom, abatido Boa Grazinha, senhor Ganha mais um espaço Ganha, ganha, ganha Eu peguei aquele lá que ele trouxe por caralho Esse daqui é um guerreiro nosso, hein Bom, acho que finalizou, guerreiro Eu vou dar uma olhada aqui de cima já que se finalizou, né É, ninguém atirou em mim e finalizou, né Foi, foi Foi, foi, foi Eu tô caindo aqui Brasil, ajuda o quê? Tô dando os inimigos na base dele Não, nem saíram daqui Mais perto da base dele Acho que já deve estar dando uma dura em uma ali já, hein Tô vendo quem conversando ali Eu vou chegar perto, Gui Eu já quero até ouvir Tá um informe aí, comando Tá avançando essa estratégia Não entendi Como é que tá a estratégia do guerreiro? O que que é isso aí, carregando o guerreiro? Estratégia, estratégia que já tentou de tudo já e não vai Não vai não, comando Eu mesmo, eu vou voltar pra minha mesa atrás do escritório lá na... Ô comando, faz o seguinte, vamos fazer... Vamos fazer um último teste aqui, então A missão é defender Nós atacamos, já que a gente tá com um número a mais, a gente ataca Os senhores só tem a missão de defender Mas vocês já tão fazendo isso, já, mãe? Já tá defendendo, já faz a pena? Ah, coxinha Eu já tô apanhando Mike e mulher de malandro mesmo? Vambora Nada, comando Isso é um treinamento, temos que trocar aí Vamos fazer um mix aí, vamos trocar Não, não, vamos manter Nada, faça um combatente bom pro lado aí e é isso, carregando Não tem isso não Eu que o senhor... Boa, Zinho Então tá bom Quer trocar o lado? Não Problema não é lado, não Não? Não Problema não é lado, não? Vamos fazer um mix de novo, comando? Negativo, guerreiro Caralho, lixeira, contenei branco, guerreiro Mata, contenei branco Vai, guerreiro Foi, 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 foi Carro, boa, boa, lixeira Lixeira, lixeira Falei que eu ia te pegar, arrombada Estão todos de esquerda aqui Ao menos três Eu tô na direita, eu tô na direita aqui Trem amarelo Ah, tem eu aqui Tô vendo o trem, tô vendo Quem é que tá na frente do tanque ali, lá na direita? Bati dos dois Quem tá caído? Quem tá, quem tá Vou avançar Porra, eu não tô enxergando nada, tá ligado? Eu tô no trem, eu tô no tanque, eu tô no tanque Eu tô no tanque Tomei a lixeira Tomei a lixeira Tomei a lixeira Falei a lixeira Fundo da lixeira, tá sozinho Tá sozinho Ué, como que ele me coisou ainda, véi? Acabou, 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 acabou Que desgrama O último me pegou, véi Eu não vi, eu fiquei mais dando tiro no trouxa aqui Rapaz, o Marechal deve tá puto, mano O Marechal, ele tá puto Que ele não ganha uma, tá ligado? Já é 6x0 Já foi jogador nosso pra outro time Tá ligado, véi? Eu acho que tem mais alguém lá, Bati Acho que tem lá no meio, deixa eu ver É, eu vou, acho que... Sai daqui que o Marechal já tá puto Ele vai querer descontar em alguém, mano Na real Deixa eu sair dali É, hoje o vídeo Eu dei vários cortes aí, mano A gente tá fazendo treinamento Eu deixei bem dinâmico, né? Não vou deixar o paradão ali parar pra vocês verem, não Mas... Deu pra onde? Consegui derrubar alguns, tá ligado? O problema é que nessa parte da noite aqui É impossível pra mim Eu já expliquei pra vocês, mas... E aí, Pagani Fiquei sabendo aí que eu caí porque eu deixei de comer Eu tava de dieta, é isso mesmo? Ontem eu caí porque eu tava de dieta, Pagani? Não, senhor Ué, é aqui chegando no meu ouvido E você ficou falando lá, como é que é? Eu não falei isso, senhor Eu falei... Hã? Eu falei o seguinte, senhor O que o senhor falou, vai, de mim? Tipo... Eu falei que o senhor pode ter caído de fome Ah, foi tu então Você que botou isso aí Por que eu caí de fome? Por quê? Senhor, eu não queria dizer que o senhor tinha caído por um tiro, senhor Que o senhor tinha se machucado Ué, e você acha que ele não vai ver, não, o ferimento, não? Você acha que ninguém vai relatar isso, não, pra ele? Então você tá falando comigo que você é mentir pro Marechal Você é mentir pro Marechal, é isso? Você acha melhor mentir pro Marechal do que pra mim, de mim, é isso? Não, senhor Eu só não... Ué Eu não sei o que eu falei, senhor Eu comecei a falar umas perguntas, senhor Ele fez muitas perguntas Fez muitas perguntas, né? Aí você fala pra mim que eu tava de dieta pra ele, né? Só porque a bochecha tava grande É isso, né? Sim, senhor É isso, bom, bom, Pagani Esse aqui tá ferrado, velho Esse aqui eu vou entregar pro Marechal, velho Ah, matou quatro pelas costas Boa, Pagani Vamos lá, vamos lá Para, Pagani Para aí, para aí Vem, acompanha, acompanha Vem, vem Sim, senhor O mesmo aqui, ele... Eu perguntei, né? Ele falou que foi ele, né? Negócio da fome aí, né? Falou que eu tava de dieta Por causa da... Não sei ele Foi todos os amigos É, então Mas ele falou Fala, repete, vai Repete Eu falei, senhor Que nós era mentiroso e tudo, senhor Você se lembra? Hã? O que que aconteceu comigo lá? O senhor levou um tiro, senhor E por que que você foi pro Marechal Que era fome, dieta? Que que é isso? Não quis desmoralizar, senhor Desmoralizar Peraí, peraí O da Silva, deixa eu entender a situação Ontem, uma situação real O senhor foi baleado Sim O militar tá fazendo piadinha do senhor Tá, piadinha Falou que eu desmaiei de fome lá Eu não tomei tiro, não Sério isso, militar? Sério isso? Não sou eu, senhor O que poderia ter morrido E fazendo brincadeira? Não távamos brincando, senhor Sem condição nenhuma Brincadeira, né? Ele poderia ter morrido A gente tava sem forma, senhor Falou que a... A falta de... A falta de nutrição Levou a anemia E a anemia Levou ao guerreiro Se prejudicar no combate Fala a sua brincadeira Que teve um... A hora antes Disso acontecer A gente já tava exausto Fazendo treinamento Fala a sua brincadeira pra ele Que aconteceu, vai Um detalhe O que que você fez? O que que o senhor se destacou? Qual foi o seu destaque Na instrução? Fala pra ele Fala pra ele Marechal Ele abateu quatro Ele abateu quatro Aí ele foi Eu tava vendo, tá? Marechal E ele tava sem o rádio Não tava comunicando o tempo todo Com o time dele E ainda matou o time Matou o time E o dronezinho Ele capta a voz, né? Eu vou perguntar agora Pro senhor O senhor tava falando Com uma pessoa caída O que que é? Eu não entendi aquela situação ali O pagano Repete, fala Fala pra nós aí Eu tava falando Com a pessoa caída, senhor Tava, com o seu comando Você tava falando Com o seu comando Meu Deus, comando Eu caí Tá caído o comando Vai Vai, vai Continua Vai falando Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Uma cena daquela, senhor Foi como se fosse Repete isso Vai falando O que você tava fazendo, vai Eu comecei a ficar Socorro Meu Deus E agora O que que eu faço? O comando caiu Comecei a correr pra lá e pra cá Fiquei desesperado, senhor Isso E sem rádio E sem rádio Totalmente perdido Totalmente perdido Aí ele viu Todo mundo do time dele Meteu bala em todo mundo Todo perdido Mas e isso no combate? Não Isso aí no treinamento Antes do meu do Isso é treinamento Por que que você tá desesperado? É isso É isso Que eu não tô entendendo É treinamento Ele tava metendo de doido lá Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Uma cena daquelas Mas é treinamento, senhor bisonho Você acha que é filho de verdade? Eles não se machucaram de verdade E ontem na situação real de rua O que que ontem teve brincadeirinha do Do guerreiro E no treinamento o senhor tava nervoso? Na hora que é real o senhor faz piada Do guerreiro Na hora do treinamento o senhor leva a sério Não entendi O senhor O senhor me desculpa Mas hoje eu me destaquei bem Pelo meu ponto de vista, senhor Ué? Consegui abaixar Hoje sim no treinamento Abaixar mais três pessoas Mas foram inimigos Porque Então eu fiquei confuso Devido ao fardamento Todos estavam iguais, senhor Eu sei que o inimigo Eu sei que o inimigo se camufla, senhor Mas Mas E o rádio? Quando eu vi Quando eu vi Você Quase Acho que foi o soldado do Mendes Que atirou pro lado de cá, senhor Foi, né? Você tava botando a culpa no Mendes, né? O seu bisório Você sem rádio mata quatro E a culpa é do Mendes, né? A culpa foi minha, senhor Ah, tá Na guerra Quero melhorar Como é que vai fazer? Quero melhorar cada dia mais, senhor Porque eu não posso errar, senhor Vou me dedicar o máximo que eu posso Dar o meu melhor, senhor Ai, caralho Deixa eu dar um corte A gente tá aqui pra fazer isso Oito Nove Nove Dez Marechal, estamos vibrando Tá vibrando Nós estamos vibrando, Marechal Estão vibrando? Que celular? Celular, porra Dezinho, quem vai pegar o casseteete e distribuir Dezinho, Sargento, quem vai pegar o casseteete e distribuir Pô, cai os dois aí, Dezinho, vai, Dezinho Dezinho, cai os dois aí, vai Não, mas é que zero Ai, guerreiro, cai Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Ai, ai, Marechal Esse B me faz... Esse B me faz muito feliz, Marechal O que tá acontecendo, Gui? É, eu fiz uma aposta rápida aqui, falei, desce que ele vai pegar o casseteete Eu ganhei a aposta aqui Bom, celeste Fui forçado, né? Fui forçado Ah, guerreiro, positivo Não, não, o guerreiro torou aí num momento importante Tá Olha quem que é o guerreiro que tá torando É sempre Ai, ai, ai Ai, não, tá mandando o seu Ai, ai, ai Tá, é B a meu comando que não tá apanhando É B a meu comando É B, desculpa Bom, guerreiros É B a vontade Bom, guerreiros que tá com o fardamento trocado aí Exepução, trocar o fardamento Vai Vai, 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 Bison Deixa ele dizer, depois eu vou Ó, guerreiro, você tá tomando o post aí Vai ficar no lugar Toma Bom Toma Nossa, mas ele botou rod Você viu a vontade Você viu a vontade Você viu a vontade Que ele foi pra pegar o guerreiro Ai, ai Mas pede, né? Ai, é B, viu Só atrás é legal Que eles barram É, tá pedindo também, ó Meu Deus do céu RKS, o apoio da senhora hoje Brasil? Sim, senhor Brasil Chama aí a monstra O cabo Sim, senhor Lembra do que eu te disse? Sim, senhor Você papirou? Sim, senhor O que tem a me dizer? Vai virar uma Senhor Tudo que o senhor mandou Eu estudei, senhor Estudou Estudou o quê? O senhor pediu pra papirar Sobre a marinha, senhor Foi feito Hum, tá Dá uma palinha aí O que que o senhor estudou? Ele tá em forma Tudo errado Positivo, senhor O que que ele tá sozinho aqui? O que que é esse guerreiro aqui? Acho que ele chegou atrasado aí Então, o guerreiro chega atrasado Mas ele entra em forma sozinho ali Ele é um grupamento separado dele Ele continua Ele tá ouvindo e continua Ô, cabo, sai de forma Cabo, sai de forma Continua seu curso aí, cabo Organiza Organiza, cabo Eu, senhor Não Eu Nossa senhora É três linhas No mínimo aí Que eu quero Vai, vai Separa As duas filas grandes Aí pra quê? Cabo, eu não tô ouvindo sua voz Preciso ouvir sua voz, cabo Vai Vai, vai Vai Dá um jeito disso aí Vai Vai, vai Vai, vai O que? Vai, vai, vai A escola de samba agora Vai Tá horrível isso aí, cabo Vai, cabo Eu não tô querendo usar isso aqui não, cabo Vai Arruma Arruma Tá tudo ridículo Olha isso aqui, ó Torto Tá torto, ó Isso aqui tá torto, ó Não tá te obedecendo Não tá te obedecendo, cabo Vai Tá beleza, a senhora tá É, aí Ela não te obedece Porque ela não tá Com o gorro É, aí É, aí E a senhora me responde direito Viu Tá achando que a senhora tá falando Com o que? Ih, olha aí, olha aí Cabo, não tá botando Tá dando ordem aí, ó Nossa Vai, vai, vai Que isso? Até desmaiou ali Bom, bom Fala Cacetada dessa Da senhora Você viu Eu vi Pra ajudar a guerreira Nossa, essa vai pro poço médico Isso aí sem condição Essa sem condição Essa aqui vai pro poço médico Carigo Vamos lá, guerreira Sustenta Cabo, não tô ouvindo só mais não, cabo Eles tão tudo torto E se eu passar e se mexer em formação Eu vou dar uma empurretada, vai Vai, vai Se mexe Vai no meio Na linha amarela Vai Pé direito na linha amarela Vamos, vamos E não tá te obedecendo, cabo Eu vou ter que ir Vai, vai, vai Vai, cabo Vai, cabo Vai, cabo Tá demorando muito A fileira da frente permanece parada Tudo, tudo errado, cabo Tá torto Olha isso aqui Você quer dar um cheiro no cangote do guerreiro aqui da frente? Vai, cabo Vai, cabo Resolve, cabo Tá torto aqui, ó Torto Tá torto, tá tudo pra esquerda Tá descendo, morro Eu Arruma, vai Senhor, aqui da minha frente Um passo pra frente, vai Pouco, volta Foi demais Volta Esse aqui tá torto O daqui do meio, ó Ele tá um pouco pra trás, ó Sim, senhor Do meio, pra frente O que foi que eu te falei? Vamos passar aqui, né? Pra se mexer Vai Você aqui Pouco pra trás Passo pra trás Ih, olha o último aqui O último não obedeceu não, cabo Ele não tá alinhado O último lá, ó Não tá alinhado Tem permissão Olha esse buraco aí Como é que Como é que faz isso aí? Olha isso, olha isso Você na filha do meio, vai Calinha Eles não ajudam ela, né? Eles estão na linha Vai Tire eles do lugar Eles estão cagando Pra situação Mas eu mandei Vai calinha aqui na frente Aqui, você Vamos O último dessa fileira aqui Um passo pra frente, vai Aí, dá o passo Dá o passo Que ela falou, vai Vai O último dessa fileira aqui Um passo pra frente Do meio também, vamos Vai, vai, vai Vai O que? Vai, vai Você é da minha frente Do meio e o último, vai Gente, obedece Olha isso, acaba Torto Torto Ó, torto aqui, ó Você aqui Um passo pra frente Torto O último tá torto E essa faca aí? Muito, né? O que é isso? Agora o guerreiro aqui Um passo pra frente E essa faca aí? Mais um passo Tenho faca não, senhor Melhor No seu braço O guerreiro tem faca? A faca no braço O que é isso? Você aqui útil Um pouco a sua direita Faca de combate, senhor De combate? Sim, senhor O senhor tá falando de formação Ou seu bisonho? Tá falando? Vai Já dei aquela provocada Tá ligado? Vai de meio, carinha Vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá certo isso aí já? O último dessa primeira fileira Um passo pra frente Vai, vai, vai Tá difícil, cabo É pra hoje, cabo É isso aí É pra hoje Senão, ó O marechal ali Tá esperando muito tempo já Tá certo? Tá certo? Sim, senhor Eu conferi de novo Mas sei que sabe Vai lá Pra mim tá torto isso aí Senhor, pra mim Tá tudo certo, senhor Ah, então Vê aí Você vai aceitar aí Eu não sei não Pra mim tá tudo torto Pelotão, atenção Pelotão, sentido Pelotão, descansar E ela faz certinho Tá ligado, guys Eu que tô metendo louco aqui Você sabe o que vai acontecer aqui? Por que a demora? Pelotão, sentido Tão torando aí Tão torando aí, hein, cabo Tão demorando, hein Tá demorando isso aí Pelotão, descansar Pelotão, sentido Sempre a última Olha isso, olha isso O que que esse guerreiro Ele queria? É, sempre ele Ele, é Dá um jeito aí É o primeiro dia, guerreiro Ele sempre sofre desse jeito aí Não Pelotão, sentido Sempre a última Sempre Sempre Deve ter alguma coisa, guerreiro Segue, segue Tem o que fazer não Esse guerreiro aí não vai ser mais rápido que isso não Deve ser o guerreiro que não pode pilotar, viu Você tem que ver um guerreiro aí que não pode pilotar Excelente Senhor, permissão Pedida, guerreiro Cabo Moura apresentando grupamento com alterações, senhor Quais alterações, cabo? Alguns de nós não tiveram presente no dia de hoje, senhor Alguns de nós Tá alinhado isso aqui, ó Tá alinhado isso aqui? Sim, senhor Vai tomar borrachada O que você tá fazendo? Tá passeando? Não, senhor Entrando em forma, senhor Ela fez direito, pô Não tem o que fazer, não É bem o meu comando Com o brado Pé Fora de forma Pé Más Brasileiro Ó O gado, o gado, olha lá O gado puxou a cabo lá pro posto médico Ela nem tá machucada Esse é muito gado, cara É muita gadagem, velho Vai lá, vai lá pegar, vai lá pegar Tá rolando magia, ó Giotagem aí, que eu tô ouvindo? Não Parece que eu ouvi que tá rolando a giotagem aí Um tá devendo o outro O que que é? Não, senhor Não, senhor Eu ouvi papo de 800 mil aí, hein Tô errado? Presta uma amigada, senhor Ah, tá, entendi É porque eu peguei emprestado pra reformar meu carro, senhor Ah, vocês entendem de carro? Ele tá reformando Oi? Vocês entendem de carro? Não, eu acho que o mecânico meio que passou a perna em mim, né Ué, o que ele fez com você? Então, ficou muito caro Aí eu fiquei sem dinheiro Tive que pegar emprestado Mas qual o carro que você tem? Quanto que ele te cobrou? Eu tinha um Um Sultã Ele me cobrou 250 mil 250 mil no Titã? No Sultã Sultã ainda? Isso Aí você tá de brincadeira Deixou o mecânico te passar a perna, é isso? É, é Eu acho que eu também fui enganado, senhor O mecânico instalou um xenô no meu carro Que queimou no primeiro dia que eu usei Mas aí vocês tem que ir atrás, né? Vão deixar o mecânico dar um jeito em vocês Tá de brincadeira, né? Não, senhor Eu quis evitar conflito, senhor Conflito? Você tá no seu direito, o bizonho? Eu preferi evitar o conflito, senhor Você tá querendo dar dinheiro pros outros, é isso? É porque Senhor, eu queria ajudar meu companheiro, senhor A gente foi um montinho E ele cobrou esse peito na maioria aí Doido ali, é o doido, é o doido Certamente é o Pagani, a cara de doido dele, ó É você, Pagani? Sim, senhor Tá vendo? De longe dá pra perceber o bizonho Acho que o guerreiro Pagani tá um pouco sobrecarregado, senhor Tá, tá, tá Ontem descarregou bem vocês, mas Vou trocar de voo aí Boa, sub Tô por querer O que é esse aqui? Que é isso? Você é quem? Soldado Baldo, senhor Nossa Que é isso? Vem cá, Baldo Vem cá, Baldo Vem, vem, vem Você tá horrível, cara Vamo ali, vamo ali, vamo ali, Baldo Sim, senhor Vamo mostrar ali o figurino pro general, ó Sim, senhor General tem que ver aqui, ó Oi, general Sim, senhor Conheça aí, ó O cabo Baldo aí, ó Olha aí, ó É? Ó a figura Pagani, você é dona de jogo de bicho? Não, senhor Não, senhor É meu traje elegante É meu estilo mesmo, né, Guilherme? É meu estilo, senhor Tá bom É bom que se camufla, né, Odacir? É Ninguém nunca vai imaginar com um ganheiro do EB Exatamente Vai lá e manda um abraço pra elas lá, viu Vai lá E outra O cara sou dinheiro lá, ô, sou bizonha Sim, senhor Vou lá Não dá dinheiro pra mecânico não, Bê O mecânico passando uma perna nele aí, ó Pegou o carro dele, o mecânico cobrou 250 mil pra tornar o carro dele Mas também, senhor Meu carro ficou muito bonito, senhor Ué, ué Mas 250 mil Eu levei o meu ali, foi 100 mil, porra Sem condição, 250 mil, né, Guilherme? Paguei 100 mil na turnagem do Brasil Isso é dinheiro demais Isso é dinheiro demais Ele tá dando muito dinheiro pra eles, assim, pra não importar com o dinheiro, hein? É porque, né, ele acabou cobrando de todo mundo Eu achei que era o preço normal Porque a gente foi em um grupo aqui Vocês tão vendo um crime acontecendo aí Não dá um jeito, né? Voltando aqui, guys Voltando aqui Antes de terminar o vídeo Eu queria mostrar uma caça Que acho que todo mundo tá esperando ver, né? Eu não posso usar ele ainda, tá ligado? Eu tinha que pedir permissão Eu acho que o capitão tá aí, velho Pô, se eu pedir ele pelo menos pra dar uma levantadinha Só pra gente, tá ligado? Só dar aquela viagenzinha ali e voltar Talvez, né? Que ele é o coisa E aqui, ó Vou mostrar pra vocês É, irmão Olha o gripe aí, ó Gripe que todo mundo tava querendo ver, ó Já tá aqui já, tá ligado? Já tem algumas unidades Tá chegando, né? No Brasil Então aqui também tá chegando, mano Olha aí, ó Top, hein? Olha o gripezão Nossa, eu quero muito usar esse gripe, cara Mas eu não posso, mano Eles vão fazer o curso ainda Pra poder utilizar o gripezão, velho Olha aí Olha que troço bonito, cara Olha isso, velho Ó, ó a pontinha dele Ó a pontinha Hum, sei lá, sei lá Vou pedir, mano Não vai falar que não, quer ver? Eu vou pedir, eu vou pedir Ó, vamos ver, vamos ver Vamos ver Quer ver, capitão? Não tá no rádio Tá aqui, pariu Responde, capitão, trouxa Bom, guys É o seguinte Aquele gripe não dá pra usar, velho Não vai dar pra usar Porque ele só é um local Então eu tenho que ter aula daquilo ainda Então a gente vai usar esse F-16 aqui Não sei porque que tá no Brasil, não Vamos lá Cadê, cadê, cadê o... Caralho, ali lá Ué, deve ter ido no banheiro Esse trouxa do caralho Caralho redonda E aí, capitão Ô, tenente E esse F-16 aí, dá pra dar uma olhadinha de cima lá? Vamos, vamos Quer fazer o teste aí? Ah, então Mas aí vai o senhor que eu vou dar uma olhada, entendeu? Ah, então vamos lá Vou dar uma olhada como é que é essa daí Caralho, olha esse F-16, doidão Vambora, vamos testar, vamos testar, mano Ué, ué, ué Acho que é o que coisa é ele Vai, ué, calma aí É, aí, ó Sobe aí Vambora, vambora Vambora Olha que bonito, velho, esse aqui, velho Olha isso, velho Vamos subir, vamos subir Aí Aí Nossa senhora, mano Olha que doideira, velho Olha isso, guys Feito aí, colocou o sim, tudo Já, já Tô certinho aqui Mano, tomara que ele saiba usar isso aqui, né, tio Aqui, ó Os comandos dele, você já tem ciência É bem parecido com os comandos do... É parecido, né? Isso É, eu tô vendo aqui que tem várias coisas aqui atrás Que eu tô chegando Se isso aí é a maioria dele É, tá no drift? É Então, porra, é o drift, é o drift Entendeu? Quer abrir a internet? É... É pra você, né? É o seu, na aeronave? Exatamente Nossa senhora, você que é nervoso, hein? Preparo Ó Aí, ó Que isso, doidão Que isso, velho O cara já deu um giro Que isso, mano Ué, essa aqui é a tira, hein? Que isso, velho Olha que doido, velho Vamos ver com a primeira pessoa como é que fica? Olha isso, guys De primeira pessoa Caralho, essa aeronave eu tenho que ter, mano Eu quero treinar isso logo, velho Essa aeronave é muito boa Essa aeronave é muito boa Ah, não vou responder ninguém, não Nossa senhora Isso aí tem que cair lá pra baixo Cuidado É, o soldado do Pagani Cabo Que isso? E Cabo Pagani E o soldado do Mendes Mendes, você é bizonho, hein, Mendes? Vai, vamos ver Mano, essa aeronave, mano Eu quero testar logo, velho Meu Deus Eu imagino o gripe Como é que é doido, velho Olha esse F-16, doidão Guys, é o seguinte Quando terminar o vídeo Eu vou mostrar um treinamento Ele detecta o calor Ele detecta calor, esse aqui? Sim, sim Nossa senhora Eu tô vendo aqui Eu tô tentando me familiarizar com os Se tiver algum aeronave Com os radares aqui O míssil vai até ele É teleguiado O radar tá falando que tem Tem um objeto na direita E um pouquinho pra esquerda Nossa Olha que doido, velho Nossa senhora, velho Pô, na moral Quem tá gostando Deixa o like Deixa o like, na moral, velho Bebe Olha isso, olha isso Saudado do Mendes Sendo pequeno Cara, o Mendes é muito bizonho, cara Pra mim tem como não, velho Vamos aqui pro mar? Sim Talvez você poder ver os mísseis mais facilmente Pera aí Caralho, meu Deus Aí sim, vai dar um tiro na direção do mar Primeira pessoa Vamos ver como é que vai o míssel Quero ver a primeira pessoa Como é que sai o míssel Oh Oh Que isso, velho Caralho Nossa, quase que a gente chega mais rápido que o míssel Ó, você viu que ele solta dois na direita E depois dois na esquerda, entendeu? Sim, sim, sim Caralho, mano Que doido, guys Que doido, que doido Que doido Que que esse míssel tá fazendo? Vai pousar aqui? Esse ar tá Nossa, muito doido Esse aqui, ó Tô doido pra poder usar esse aqui Quer fazer o teste, né, Lidas? Ah, não, não Vou dar uma estudada a mais Na próxima vez aí Esse daqui, o Gripen Tô doido pra utilizar Sim, o Gripen também Tá bom É... Vou fazer o retorno aqui pro pouso Sim, sim, sim Bora, bora Agora eu vou ouvir de primeira pessoa Vamos ver, hein Ué, mas vai no contrário? Tá bom Vamos embora Tomara que você não me mate, velho Isso aí, desce o trem de pouso Bora, bora Olha como é que é, hein Caralho Agora, guys Eu vou mostrar pra vocês Um treinamento que a gente fez com o Tucano Eita Eita, porra Caralho Mas deve ser igual um míssel Mas foi, foi Tamo vivo, tamo vivo Um treinamento que a gente fez com o Tucano Será que a gente consegue fazer igual a gente fez com o Tucano lá? Eu, você e o... General Ah, consegue, viu? Nossa, com esse aqui deve ficar bem doido também Vai ficar muito bom Então agora vocês vão ver no final Um vídeo gravado da gente fazendo sincronia no ar com o Tucano, velho Então... Pra não apertar nenhum botão de espalho, entendeu? Ah, sim, sim, sim Então tira aqui, já era Mas consegue Mas então isso aí, guys Esse aqui é o F-16 também Que o exército brasileiro comprou Pra poder utilizar nessa guerra aí, ó E aí eu quero treinar, mano Eu preciso treinar, usar isso aqui, velho Que eu vou usar também Tá todo de batalha, mano Eu quero isso aqui, tio Então valeu, falou Fica com o videozinho aí Da gente treinando É nóis E o manche dele aqui tem que tá puxando um... Ah, cara, eu quero saber depois Não quero saber de nada agora não Tá todo de batalha, senhor E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.